Música Só para lembrar, brincadeiras, vamos lá. Então as receitas, só voltando, elas formadas por nossos tributos, impostos, taxas, contribuições, entre outros. Qual a diferença de taxa e contribuição? Qual a diferença de taxa e contribuição? Ou melhor, se tem um exemplo de taxa. Limpeza. Oi? Limpeza. Taxa de limpeza, pode ser, né? Taxa de coleta de lixo. Exatamente. Então a taxa é algo que vem ali de forma enquanto o serviço está acontecendo. Se tem coleta de lixo, vai vir a taxa lá, ou na conta de água, ou vai vir no IPTU, não sei como que é colocado no município. Mas a taxa, ela é para o serviço que está acontecendo. E a contribuição, é bonita a palavra contribuição, porque ela funciona da seguinte maneira. Se fizer um asfalto lá, que ele vai valorizar os imóveis. Então nós vamos fazer uma contribuição de melhoria. Então nossos munícipes vão ter que pagar uma contribuição de melhoria, porque o imóvel alterou. Então essa é a diferença. Exatamente. E tem uma outra coisinha também que é muito discutida e estava no STF, na súmula 41, que é, alguns falam taxa de iluminação pública, outros falam contribuição de iluminação pública, e foi derrubado essa questão de taxa de iluminação pública. Virou contribuição, porque é algo que você está valorizando o lugar que você mora também. Então tem essa súmula do STF que nos diz isso. Olhem lá na fatura que ela está dizendo contribuição. Eles mudaram por causa dessa súmula. Está aqui no material também. Então o tributo é pautado no Código Tributário Nacional, não é ninguém que inventou. Está escrito lá no seu artigo terceiro, ele traz o Código Tributário. E os tributos é a única maneira do país gerar recursos. Quanto mais se paga, mais aumenta. Assim que funciona. Então a gente fica um pouco triste, às vezes, da quantidade de tributos que nós pagamos, mas está pautado em algum lugar. Porém, o Código Tributário do município está um pouco defasado. Tem umas coisas lá que já deveriam ter mudado para a melhoria do município e até agora não foi. Então é necessário que o município também verifique esses códigos tributários. Trouxe aqui um exemplo só para vocês guardarem a taxa, a coleta de lixo. E por nível de conhecimento também, nós já falamos, mas a nossa tesouraria está pautada na 420. E olha só, contribuição de melhoria. Eu trouxe a... Diz na súmula do STF que o serviço de eliminação pública não pode ser remunerado como taxa. Está aqui. Está instituído também a contribuição de melhoria no artigo 81 do Código Tributário Nacional. E aonde... Como funciona a nossa repartição tributária. União reparte com os estados e municípios. Uma boa repartição. Os estados repartem só com o município e o município não reparte com ninguém. Chegou no município, para. Ah, professora, não sei. Não, chegou lá, para. Não tem repartição nenhuma. E é engraçado que a palavra repartição, a gente lembra de pizza. É uns pedaços, às vezes generosos, às vezes não. É assim que funciona o tributo também. O nosso planejamento orçamentário. E agora nós vamos fazer uma atividade um pouquinho diferente. Nós vamos fazer um PPA. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos definir um PPA pessoal. Peguem o caderninho de vocês aí e escrevam assim. PPA. PPA. Oi? Pedro Faleaner. Nossa. Desenterrou, né? Esse trio já matou. Esse trio já matou. Esse trio, né? O PPA. Aí, pulem algumas linhas aí, escrevam LDO. E a LOA. Pensem um pouquinho assim, ó. Se fosse para vocês fazer um PPA para a vida de vocês, para quatro anos, o que vocês iriam definir? Um objetivo para quatro anos. Um PPA que eu gostaria. Então, eu defino o meu tema, que eu quero para os próximos quatro anos. Eu coloco ali as minhas metas para mim atingir o meu objetivo do PPA e a minha condição orçamentária para a regularização do nosso objetivo. Ah, professora, o meu PPA é ficar rico. Eu também. Não sei. Ah, o meu PPA é ter um filho daqui a quatro anos. Casar daqui a quatro anos. Exatamente. Viu só? Ainda tem pessoas que têm alguns sonhos. Então, por favor, realize. E lembre de nos convidar, por favor. Então, definam aí um PPA para a vida de vocês. Rapidinho. Rapidinho. Algo que vocês gostariam que realizasse em quatro anos. Você não quer casar? Não queria casar? Então, está aí a oportunidade. Você chega lá e fala assim, Noivo, acabei de fazer um PPA para nós. Professora, o meu PPA daqui a quatro anos é passar em um concurso público. Diferente de onde eu estou. Teve um bem legal que saiu assim, Professora, o meu PPA é viajar daqui a quatro anos e conhecer o mundo. Olha, muito legal. Muito legal. Muito legal. Pronto. Professora, o que é isso? É assim que funciona. Igual a administração pública. Tudo sobre pressão. Tudo para ontem. Muito bem. Olha só. Isso é um nível que não sabe esperar. Não. Está errada? Não tem patência. Exatamente. Então, a professora também sofre disso. Não sabe esperar. Nasceu de sete meses. O que é 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 o que Tchau.